Bordosa Que é mais gloriosa E toda a gente a gritar Quando a bola entrar É golo do Bordosa Ao apito começa o jogo Tudo apoia de verdade O mais velho traz o mais novo É a interna, o cidade Vem todos apoiar Para ver ganhar a nossa grande equipa Parque a golo é campeão Todos de casca ao canal Fazem a festa bonita De Bordosa é valente Vai seguir em frente a nossa nação O povo vai apoiar Com sua voz a vibrar Bordosa campeão Vem juntar-te a nós Solta a tua voz Que é mais gloriosa E toda a gente a gritar Quando a bola entrar É golo do Bordosa Apoiar-te alma e coração Tua história é tua vida Desde a sua fundação É a nossa Pátria querida Ver-te com a bola nos pés Mostrar o que é Mas que grande glória Nós estamos a apoiar Vamos festejar É nossa vitória Conça-te com a bola De Bordosa e a valente, vai seguir em frente a nossa nação O povo vai apoiar, com sua voz a vibrar, de Bordosa campeão Vem juntar-te a nós, solta a tua voz, que é mais gloriosa E toda a gente a gritar, quando a bola entrar, é goludo de Bordosa Vem juntar-te a nossa nação